A esmagadora maioria, eu diria a quase totalidade, dos pesos de ar dos prodigões ocorrem nos contextos do calcolítico e da transição para a idade do bronze. Nos contextos do neolítico final há muito poucos pesos e é também interessante verificar numa primeira abordagem que já foi feita. Eles tendem a não ocorrer, por exemplo, nos enchimentos dos fósseis calcolíticos, nos enchimentos mais antigos. Eles aparecem em grande quantidade em todo tipo de contextos, inclusivamente nos contextos funerários. Nós nunca conseguimos identificar uma área específica de concentração de pesos que pudesse identificar uma área de tecelagem, mas de facto documentam que a atividade da tecelagem foi importante na vida dos prodigões. Foi uma das atividades que ali ocorreu, nomeadamente, sobretudo, durante o calcolítico e a transição para a idade do bronze. Muito obrigado. 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 Obrigado.